Fala, galera! No vídeo de hoje eu vou virar mandraka. Bom, eu tô vendo todo mundo fazer essa trend no TikTok, no YouTube. Ah, e uma coisa, vocês me pedem muito pra fazer esse vídeo. Tipo, eu tô postando TikTok assim, de arrumar isso comigo, e vocês têm pedido muito Vídeo, faz um vídeo virando mandraka. Então, cá estou eu para fazer. Então, ó, já vai deixando o like aí no vídeo. Tem que deixar o like pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo. E se inscreve no canal. Compartilha também esse vídeo com todo mundo, hein, galera? Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, então, ó, como vocês podem ver, já estou com a maquiagem pronta. Eu dei uma pesquisada na internet das maquiagens que mandraka usa. Tipo, isso aqui, uma maquiagem básica, não tem muita diferença. A única coisa que eu percebi no rosto é que elas têm, tipo, a sobrancelha raspada, tem piercing. Então, eu vou tentar fazer, gente. Eu vou tentar fazer aqui primeiro a sobrancelha raspada. Eu falo, rasgada? Meu Deus! Não, gente, é raspada, tá? Bom, vamos lá, então. Vamos começar. Pronto, ó, já estou aqui na penteadeira. E vamos começar. Eu vou usar... Eu vou usar, na verdade, esse corretivo aqui pra tentar fazer o risquinho. Porque ele é mais reboco. Aquele que eu costumo usar, ele não é... Ah, mas já está acabando aqui, gente. Ah, não vai sair, meu filho. Enfim, vou pegar também um espelhinho aqui pra conseguir fazer... Ah, mentira, vou usar no celular. Ah, não. Vou usar isso aqui. Ah, indecisa, né, gente? Vazou, vazou. Primeiro eu vou ter que fazer a sobrancelha. Gente, juro, eu não costumo fazer sobrancelha. Eu não sei fazer. Então vai ficar uma bela porcaria. Cadê? Ah, vou usar isso aqui pra fazer. Aqui, ó, gente, vou usar essa paletinha. Vamos tentar fazer. Ai, meu Deus. Ai, será que vai dar certo? Espero que sim. Gente, não ri. Eu sei que tá muito ruim. Não ficou muito bom, mas tudo bem. É só pra dar mais um impacto quando fizer um risquinho. Eu passei corretivo em volta pra não deixar muito marcado. Mas ficou da mesma forma. Essa aqui ficou um pouquinho melhor, ó. Mais natural do que essa. Vou tentar arrumar aqui e já volto. Acho que melhorou um pouco, vai, gente, ó. É verdade. Bom, mas agora não tem problema. Eu vou fazer um risquinho, então eu acho que já vai melhorar bastante. Como é que eu vou fazer esse risco, ó? Eu vou pegar primeiro esse negocinho aqui que eu tenho pra misturar a base. Agora eu vou pegar o meu corretivo e vou colocar um pouquinho aqui. Mas também é bem pouquinho, tá, gente, que eu vou colocar. Tutorial como fazer risquinho nessa brancelha. Com o Vick. Ó, gente, coloquei um pouquinho. Agora eu vou pegar o meu pó. A gente vai misturar os dois, três. Agora é só mexer. Cobre mais as espinhas, tudo. Fica mais reboco. Porque o meu corretivo reboco acabou. Não tá mais nada, gente. Agora a gente vai passar. Fazer o risquinho. Qual pincel? Eu acho que vou usar isso. O que eu usei pra fazer a sobrancelha? Eu acho que vai dar certo. Eu acho, hein? É verdade. Tô confiante. Pegar agora o espelhinho. E vou desenhar. Pronto. Agora eu vou tentar igualar aqui com o tom de pele. Gente, acho que ficou bom isso aqui, hein? Bem top. Agora ele vai fazer o risco do outro lado. E eu quero fazer um risco meio diferente. Bem diferente. Tem um monte de gente que já fez. Vou puxando. Mais ou menos assim. Prontinho, gente. Eu fiz aqui. Esse eu sei que não ficou muito bom. Mas, tipo, olhando longe até que ficou, vai. É verdade. Esse aqui... Gente, juro. Esse aqui que eu tô chocada. Porque ficou, tipo, muito bom. Esse aqui ficou mais ou menos. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Gente, juro. Ficou muito ruim. Ah, gente. Ficou muito ruim. Pronto. Tá. Agora tá melhor. O delineado, como eu passei pó, tá meio desgastado. Então, depois eu vou passar por cima. Vou passar blush. E vou terminar essa maquiagem básica. Depois eu vou fazer alguma coisa. Pra fazer um piercing falso, gente. Eu não sei como é que eu posso fazer ainda. Mas eu vou ver. Bom, gente. Então, ó. Pra fazer o piercing, eu peguei aqui papel alumínio. E eu vou fazer... Ó. Deixa eu fazer assim. Vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar um pedacinho. Aqui, ó. Vê esse pedacinho? Agora a gente vai partir ao meio. E vamos fazer uma bolinha. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, agora eu vou fazer com o outro. Cara, eu acho que vai ficar muito bom. Eu acho que vai dar certo, hein? Agora o que a gente vai fazer, galera? Então, deixa eu explicar pra vocês. Vamos pegar aqui cola de cílios. E vamos colocar... Eu vou fazer nessa sobrancelha, ó. Vou fazer nessa. Passar também aqui no negócio. Aqui. Vocês acham que vai dar certo? Ai, meu Deus. Eu tô nervosa, gente. Ah! Eu tenho que ter pego uma pinça, né? É verdade. Vou lá pegar. Prontinho, ó. Já peguei uma pinça. Agora vai ficar melhor de colocar. Passar mais cola. Coloquei primeiro. Até que ficou meio grandinho ainda. Agora a gente vai colocar a outra bolinha. É bem, eu tenho que esperar também a cola secar um pouquinho. Eu coloquei, tipo, na hora, assim. Pronto aqui. Gente, não é que eu tô séria. É porque, tipo, eu tô nervosa real. E, tipo, tensa também, né? Pra não colocar errado. Menina! Eu acho que deu certo! Olha isso. É verdade. Uma coisa também que eu percebi. Elas usam, tipo, muito iluminador. Então, eu vou passar muito iluminador, né? Vamos pegar aqui até esse pincel aqui. Cadê? Aqui esse. A gente vem aqui, ó. Passa muito iluminador no nariz, ó. Não é tão doce, hein? Brilha, brilha. Brilha muito. Agora nós vamos espalhar. Menina, acho que eu passei até demais. Nem tá querendo espalhar. Caraca! Não, eu vou espalhar assim. Uma hora eu espalho. Uma hora depois. Acho que foi, ó, gente. Ah, eu quero tentar fazer, tipo, algum piercing aqui. Eu acho que, na verdade, eu vou fazer aqui. Porque aqui vai ser muito difícil de fazer. Vou fazer na lateral do nariz, ó. A gente vai fazer o mesmo esquema da bolinha, gente. O mesmo esquema. Enfim, agora eu acho que vocês já conhecem esse processo, né? Vou fazer aqui. Gente, olha isso. Eu coloquei, na verdade, assim. A bolinha até ficou aqui, ó. Agora a gente vai colocar a roupa. E, tipo, eu tava pensando em colocar essa bolsa aqui também que eu tenho. Eu uso ela assim. Eu tava pensando em colocar, tipo, ela assim, ó. Assim, não sei. Acho que não, né? Enfim. Vou usar aqui, ó, esse casaco. Lá da minha loja Big Fashion. Gente, eu não tenho nenhuma roupa de mandraca. Então eu vou, tipo, improvisar. Então eu vou colocar esse casaco. E a blusa que eu ainda não sei. Eu vou usar um topinho. Assim, sabe? Enfim. Vou ver aqui minha roupa. Bom, gente, então. Eu coloquei esse topinho preto mesmo. Tô com esse casaco. Assim. No caso, o top é um pouquinho maior. Ele deve ficar até aqui. Só que eu tenho uma dobrada pra aparecer um pouquinho aqui da pele, ó. Vai ficar tudo preto. É verdade. Até porque o casaco já é preto, só que com esse amarelo. Agora a gente vai pros acessórios. Eu dei uma olhada e eu vou usar esse brinco aqui, granão, que eu tenho. Eu nem uso muito ele. Eu usei no último vídeo do canal. Eu usei o que foi me arrumando pra gravar TikTok. Ai, meu Deus. Aqui. Agora eu vou colocar minha correntinha. Cadê minha correntinha? Ah, cadê minha corrente? Ah, tava aqui. Ó, eu vou colocar minha correntinha. É uma correntinha normal, tá, gente? Pra tirar o casaco, cara, foi muito tenso. Porque, tipo, isso aqui, ó. Essas coisinhas. Aqui. Saiu. Saiu. Não vou saber agora onde tá. Então eu vou ter que fazer outro. Porque, gente, tá muito, tipo, não tá preso totalmente. Porque não vai ficar. Posso passar o máximo de cola que der e não vai ficar preso. Igual fosse de verdade. Enfim, já, já eu faço. Vou colocar assim. E também vou fazer o seguinte. Eu tenho esse brinquinho aqui, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele. Vou colocar assim. Aqui. Vazou o Vicky Mandraka. Vazou, vazou. Gente, que não era minha unha que tá assim, tá? É porque eu tenho que fazer mesmo. Agora a gente pega assim. Agora eu vou esperar. Mas enquanto isso eu vou passando batom. Tipo, pelo que eu vi, tem algumas. Não são todas, tá? Mas que usa batom, tipo, muito forte. Porque eu não sei se eu tenho batom muito forte. Porque os batons vermelhos eu não tenho. Eu tenho esse aqui, que tá até quebrado, gente. Eu passei ele até com um pincel, que tá quebrado. Ele é muito velho, esse batom. Meu Deus, gente. Socorro. Bom, gente. Então, eu passei aqui o batom. Vou colar agora aqui, que eu até tinha esquecido. Meu Deus. Bom, gente. Então, agora falta, né? O óculos, ó, gente. A Juliette. Que no caso, o que que acontece? Eu não tenho a Juliette de verdade. Todo mundo usa. Então, eu dei uma olhada aqui em casa. E eu tinha esse óculos aqui perdido. Então, vou usar ele, ó. Eu só vou tirar um pouco desse batom. Ficou muito forte. E não ficou, tipo, tão parecido com o quanto elas usam. Mas aqui, ó. Eu acho que tô pronta, ó, gente. Então, fiquei assim. Bem mandraka ela. Ó. Bem mandraka. E agora, eu descobri que eu não posso mais furar, gente. O nariz, porque senão vai ficar horrível em mim. Não posso furar a sobrancelha, porque senão vai ficar horrível em mim. E também que esse estilo não combina comigo de jeito nenhum. Mas tem algumas pessoas que combinam, claro, né. Até porque tem chupa pra todo mundo. Mas fiquei assim. Deixa eu colocar até meu capuzinho. Fiquei assim, galera. E aí, gostaram do resultado? Se gostaram, já deixa o seu like. Se inscreve. Se você também não gostou do resultado, deixa o like. O que que custa? O dedo não vai cair se você deixar o like, beleza? É verdade. Então, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa a sincela na notificação. E compartilha esse vídeo com todo mundo. Agora, eu já posso voltar a ser do rock. Tchau, tchau.